Fala meus amigos do canal, Juliano Abelho do Apeário Cordeiro E a dica de hoje é como fazer um derretedor de cera a vapor Com dois tambores de 200 litros, beleza? Esse tambor aqui gente, tem 3 anos que eu uso ele E agora a gente fez uma adaptação, então a gente vem aqui passar pra vocês, beleza? Esse tambor aqui gente, tinha... Eu já vou deixar, tirar ele aqui pra vocês Aqui, tinha a metade aqui de outro tambor de 200 litros Aí o vapor entrava por aqui, o fogo era aqui embaixo E o vapor entrava por aqui, por esse pedaço de campo O que a gente fez? A gente cortou essa parte do meio tambor Que eu vou mostrar ali do outro lado Outro tambor que a gente vai adaptar pra vim o vapor agora por aqui, beleza? Aí a gente fez a MCSP agora Então eu quero o sistema que eu usava Então eu cortei e a gente vai fazer essa adaptação pro vapor vim de lá, beleza? Então eu vou mostrar interno desse aqui Pra vocês verem como que funciona aqui dentro Uma tampa com o laque, ok? Eu vou mostrar o laque pra vocês É... Aqui gente, já tem um quadro velho aqui que eu deixei pra demonstração pra vocês Pra vocês verem aqui Tem um quadro Aqui gente Uma peneira De alumínio Uma peneira de alumínio Já usada Tem três anos que eu uso essa peneira Um arco Pra sustentar a peneira Que eu vou mostrar o motivo de sustentar Aqui dentro Tem O cano que vem recebendo vapor A gente colocou um chapéuzinho Pra não pingar a cera lá dentro A cera pega aqui e já escorre Lá naquele canto Já tem outro cano Que é esse aqui Que é onde vai sair a cera Que aqui normalmente tem uma peneirinha E cai dentro do balde Beleza? Aí gente Esse arco aqui É pra não É pra não encostar Lá na ponta do cano lá E vem logo a peneira aqui dentro Entendeu? E aqui já recebe os quadros Cera de opérculo Faz os velhos Entendeu? Aqui ó Vem a tampa Vem a tampa Vem lá Aqui ó Lacrou Não sai vapor aqui nesse lá Beleza? É Por que eu mudei esse sistema gente? Por questão de calor No corpo aqui ó Se você botava fogo ali embaixo Né? E você ficava aqui Manuseando o vapor aqui nos quadros E o fogo lá embaixo Então a gente tirou essa parte de fogo embaixo Fizemos essa adaptação aqui Pra receber o vapor Beleza? O que a gente tá usando aqui agora? A gente vai usar Um tambor também Que é de 200 litros Que ele foi cortado Né? De propósito A gente cortou Tirou a parte do meio dele Que é essa parte aqui ó Seria uma parte dessa aqui ó Cortamos aqui E aqui E fizemos a junção Pra ele ficar menor Beleza? Pode fazer com ele inteiro? Pode Mas eu quis cortar ele Pra ficar desse tamanho aqui É Por questão Porque a gente vai usar só esse tanto aqui De água Entendeu? Isso aqui foi mais estética e tal E eu vejo que ele vai dar um pouquinho mais de pressão Como ele é menor também Ele vai dar um pouquinho mais de pressão A gente vai usar também uma mangueira De 25,4 milímetros Beleza? Ó Isso aqui é em auto peça Você vai achar Aquela é de alta temperatura Ó Aí água Né? Então gente Ó Vou mostrar pra vocês aqui Depois eu coloco a adaptação da mangueira Aqui já vem dois buracos Um menor E o maior O maior eu deixei pra água Né? A gente deixou ele pra água Pra você colocar a água aqui Beleza? E esse menor É onde vai sair o vapor Entendeu? A gente tirou a tampa Soldou ela no cano E cortamos A parte de baixo dela E ficou só a rosca Então só pra enroscar na parte Que vai sair o vapor Aí gente A gente vai fazer um lá na roça Né? Que eu moro na cidade Aí a gente vai levar esse sistema lá pra roça Onde tem um barracão Onde fica a maioria do material Onde eu derretero e faço tudo lá Né? Então o que que a gente vai fazer? Vai fazer uma Uma base de tijolos Embaixo aqui Pra gente colocar lenha Né? Vai ser tocada a lenha Botou um tanto de água Centrou o fogo lá Quanto mais fogo A alta temperatura Mais vapor vai sair aqui Beleza? Aí a gente vai vir Com a mangueira Aqui ó Com a mangueira Né? Vai ficar aproximadamente Três metros Aqui tem uma braçadeira Mas a gente nem vai precisar De usar essa braçadeira Porque ele já entrou em justiça Entendeu? Ó Ó Beleza Aqui ó Vai ficar numa distância bacana Entendeu? Vou até chegar um pouco aqui Pra vocês verem Acidente acontece mesmo Aqui é porque ele tá em cima Do trabalho Aqui ó Ó E a mangueira ficou um pouquinho longe Ó Aqui a gente vai aí Colocar ele Colocar ele em cima da base Não vai acontecer isso não Entendeu? Aqui gente ó Olha a distância Que bacana que ficou Lá ele vai ficar um pouquinho Mais alto lá Acredito Na barraca lá Vou tá mostrando pra vocês Então você trabalha ali Com fogo Tranquilo Vai lá Colocou a lenha Você não precisa De ficar lá perto Entendeu? E lá gente De acordo com que vai derretendo Você vai tirando os quadros lá Vai tirando os quadros Aí você vai Talvez espichando o arame Fazendo o que você tiver Que fazer com outro material lá Aqui tá o fogo Né? Você vai olhar em vez em quando A água ali Você vai ter uma noção Quando você começa a trabalhar com ele É Que lá Fica só o vapor Que lá não esquenta muito Você abriu a tampa lá O vapor saiu lá de dentro Entendeu? Você já pode trabalhar lá tranquilo Entendeu? Então gente Esse sistema aqui Pra quem tá começando É ótimo É ótimo Vou colocar o custo também Na descrição aí Fica barato Entendeu? Melhor do que você perder Um aceiro pra traça É mil vezes melhor Do que se colocar Ferver numa lata Ou nesse estático pessoal E depois coa Esse sistema aqui É a vapor Você limpa os quadros As fresas Estudindo os quadros Arame Os quadros Sai novo E permeabilizado ainda Entendeu? Então gente Se vocês gostaram da dica Né? Se tiver mais sugestão aí também É... Curte o nosso vídeo aí E dá um like Quem gostou Entendeu? A gente tá aqui Pra trocar experiência Trocar ideia Na apicultura Eu acredito que Ninguém sabe mais Do que todo mundo Então a gente aqui Pra trocar ideias Colocar é... É... Quem tá iniciando Já com um pouco De conhecimento A gente passar O que a gente já Já tem um pouquinho Da experiência aí Né? Passar pra quem tá iniciando Então se você não Inscrever no nosso canal Aí se inscreve Dá uma força aí Deixa seu joinha Se gostou Juliano Abelho Do Apiário Cordeiro Um abraço aí Tchau